Falaram que isso não é vitória pra cena, sendo que isso é uma vitória pra cena sim, tá ligado? Porque antes de nós, existia muitos artistas, tá ligado? Antigo, que já vem de muito tempo, que brigou muito pra nós estarmos fazendo esse sucesso que nós estamos fazendo hoje, tá ligado? Tipo Racionais, Sabotage, Marcelo D2, Felipe Reti, Orocha, os caras que já estão na cena há mó tempão, tá ligado? Então isso é uma vitória pra cena, tá ligado? E é uma vitória pra cena, tá ligado? Porque tem muita pessoa que fala assim, ah, porque ele é branco, porque ele começou agora, tem muita pessoa na frente dele Não é bem assim, tá ligado? Porque tipo assim, mano, pode ser isso tudo aí que você fala, pegou a visão Mas eu tô aí somando, tô ajudando, tá ligado? Eu não tô atrapalhando o corre de ninguém, tá ligado? Eu não tô diminuindo ninguém, pegou a visão Eu vim de favela, igual vários aí, favelado veio, tá ligado? Eu sou branco, mas eu sou favelado, pegou a visão Vim de favela, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu já passei, pegou a visão Então é isso aí Pra mim isso aí, todo mundo que todo mundo fala, inventa Pra mim isso aí é inveja, tá ligado? E a única coisa que eu falo pra vocês é isso aí, ó Fé pros invejosos, vamos pra cima Nós é Brasil, pegou a visão Nós tá pra cima Isso aqui é a cena brasileira, tá ligado? Nós pode conquistar muita coisa ainda Só que tá faltando só uma coisa nisso aí tudo Sabe o que que é? União Que é uma coisa que a gente não tá tendo Ficou a visão?